Boa tarde, obrigado por todos que estão aqui. Minha ideia aqui com vocês não é vender produto, não estou vendendo nada. Minha ideia também não é dar dicas de como melhorar. E sim, dividir um pouco da visão que eu tenho e que a Netshoes tem também dos próximos anos, do que está acontecendo agora e o que vai acontecer. Então assim, de certa forma, abrir a cabeça de vocês para o que vem por aí, que tenho certeza que o e-commerce está puxando todo o marketing. Eu tive outro dia na conferência da Adobe, semana passada em nosso Salto Lake City, e aí só se falava de e-commerce, e era uma conferência de marketing. Aí a pessoa que estava comigo falou assim, putz, por que só se fala de e-commerce? Por que o e-commerce está puxando toda essa nova era de comunicação digital? O e-commerce está puxando Adobe, Google, Facebook, todas as empresas que investem em tecnologia a se aperfeiçoarem, a ter soluções melhores. E quem está comprando são vocês. E no vácuo estão vindo os publishers, no vácuo está vindo o marketing de marca, no vácuo está vindo muita gente. Então, vamos lá, vamos para a apresentação. Deixa eu falar rapidamente, me apresentar, sou Rony Cunha Bueno, fiz SPM, comecei minha carreira no marketing direto, trabalhei os últimos seis anos na Netshoes, hoje passei para o veículo, sou vice-presidente de marketing e para a cidade global do Terra. Peguei a Netshoes em 2007, logo aqui, e saí aqui em cima. Esse gráfico é um gráfico público, é o Google Trends da Netshoes, quanto está se buscando por Netshoes, mas eu acho que ele reflete bem o como a Netshoes teve uma visão aqui atrás de como que o marketing digital, como o mundo digital já estava mudando. E aproveitou mais do que ninguém essa escalada. Só para dar uma dimensão de tamanho da Netshoes, em vermelho busca-se por Nike, azul por Netshoes. Hoje, é cada vez que uma pessoa busca Nike, duas buscam Netshoes. Alguns prêmios eu ganhei, minha equipe ganhou, ganhamos todo mundo ao longo desse ano, desses cinco anos. Fui indicado como os dez mais inovadores da internet brasileira pela próxima, ganhei duas vezes do e-commerce Brasil como diretor de marketing e vendas, fui escolhido pela Oracle como CMO of the Year do ano passado, e ano passado também ganhei de melhor diretor de marketing do Brasil pelo Caboré. Vamos lá ao ponto da revolução digital. Por que revolução? Revolução, transformação. Transformação acontece devagar, revolução é uma quebra de paradigma. O que a gente está vivendo hoje é uma grande quebra de paradigma, uma grande mudança na cultura das pessoas, no modo que as pessoas se relacionam e como as pessoas se relacionam com as empresas. empresas, o relacionamento empresa-pessoa está mudando muito rápido. O CMO da Gap disse que o digital is dead. O que ele quer dizer com o digital is dead? É que como tudo está se transformando em digital, não faz mais sentido o adjetivo digital. O adjetivo digital vai morrer em poucos anos. Ao ponto que não faz mais sentido. A Abby Clancy, que é a editora-chefe da Advertising Age, que é uma das principais conferências de marketing do mundo, disse que possivelmente nos próximos anos a Ad Age Digital Conference mude de nove para simplesmente Ad Age Conference. E aí, enfim, já deve ter falado, já tem escutado aqui o Everywhere Commerce. que isso. Ou seja, hoje nós temos 90%, 95% do negócio de vocês dedicado ao desktop. Mobile crescendo muito forte, muito rápido. Tablet vindo atrás. Mas, putz, até o ano que vem, vão trocar todo o parque de TVs do Brasil. todas as produtoras de TV Samsung, LG todo mundo está apostando que vai trocar todo parque de TV por TVs conectadas e a gente vai ganhar mais uma tela para vender e sem exercício de futurologia os carros estão investindo cada vez mais em touch dentro dos carros touch conectados ganhamos mais uma tela e vamos ganhar mais N telas para fazer e-commerce vamos lá e aí, nesse sentido a vida cada vez está mais conectada a gente fez uma corrida na Netshoes onde a pessoa tinha opção podia passar embaixo de um totem ou não passar embaixo do totem se ela passasse embaixo do totem ela ia ser fotografada marcada publicada no Facebook do Google e a gente ia avisar todos os amigos dele olha, esse cara está correndo às 8 horas da manhã de domingo uma maratona de 24 km cara, só um ser aqui perdido não quis passar e aparecer no Facebook cara, realmente é um cara muito deslocado aqui o cara está bem no cantinho não estou afim mesmo eu sou aquele cara que não tem computador em casa e aí, o que significa o que significa, cara? o que significa que desde que eu conheço por gente existe maratona as pessoas estão correndo mas nunca uma maratona foi registrada há maratonas os atos das pessoas estão começando a virar dados estão começando a ficar registrados a foto desse figura aqui vai ficar aqui para sempre talvez o tatatataraneto desse cara vai poder ver o que o tatataravô dele fez esse domingo de manhã e aí, isso aqui é um gráfico de quantidade de dados sendo gerados na internet e informação fresca parece que em dois meses desse ano a gente produziu mais dados na internet do que metade do ano inteiro passado então, e vamos produzir mais dados ainda porque cada vez tem mais smartphones cada vez tem mais telas mais gente deixando dados e dados e dados para todos os lados e uma coisa que, assim, eu quero deixar muito claro é que dado é só uma matéria-prima e uma matéria bruta dado é muito diferente de informação tem um analytics tem um monte de dados que eles tentam transformar em um monte de informação mas informação é algo bem diferente e informação sem ação não é nada é absolutamente nada é você ver um pivete riscando o seu carro e você só ficar olhando é alguém beijar a sua mulher na sua frente e você só ficar olhando a informação não serve para nada se você não tiver uma ação se você não tomar partido do que você está tendo de informação por isso que na Netshoes e por onde eu passo e divido isso com vocês eu tenho esse mantra bem simples dados tem que virar informação informação tem que virar ação em real time simples assim em milésimos de segundos a gente tem que tomar atitude em milésimos de segundos um dado para você entrar precisa haver informação e perversão você não pode perder um minuto um segundo nada e como eu falei o desafio disso não é mais no desktop o desafio disso em todas as telas e essas quatro telas são as principais do momento mas vão vir muito mais telas eu boto mais quatro a dez eu botaria dez telas em dois anos onde vocês vão poder transacionar onde vocês vão poder vender e aí chega no ponto o futuro cliente pertence por muitos anos as pessoas foram de certa forma escrava das empresas as empresas ditavam o que elas queriam as empresas escolhiam como elas iam se relacionar com seus consumidores e hoje o jogo está virando vou dar três exemplos rápidos aqui para vocês entenderem consumo de mídia quando era pequeno para ver Caverna do Dragão ou eu estava às 11 horas da manhã na frente da TV Globo ou eu não via a TV Caverna do Dragão a Globo determinava que eu deveria estar às 11 horas da manhã na frente da TV para ver meu desenho favorito hoje com Netflix Sunday TV Vivo Plus entre outras coisas estão vindo as pessoas determinam quando querem ver o que minha filha pega e fala assim eu quero ver no iPad agora patati patatá eu quero ver no seu celular papai eu quero ver Max and Ruby papai então assim minha filha está sendo educada em tomar a decisão de quando ela quer consumir mídia atendimento ao consumidor outro dia minha mulher ligou para um grande varejista que aliás tem loja também na internet que enfim não pode ser e-commerce que ela ligou sete horas da manhã porque ela sai sete e meia para resolver uma compra dela e eu escutei aquela famosa ligação por favor me ligue no horário comercial das oito às seis horas isso acabou isso acabou isso acabou faz tempo hoje vocês isso aqui para vocês é chovendo molhado quer dizer vocês tem que atender o consumidor onde, quando a hora que ele quiser se ele reclamar de vocês quatro horas da manhã no Facebook vocês tem que estar lá se eles reclamarem de chamar pedir uma intenção para uma informação no Twitter meia noite de domingo tem que ter alguém lá respondendo e por último consumo de produto e isso é o que vai impulsionar cada vez mais o negócio de vocês antigamente quando você acho que eu não sei quantas pessoas passaram por isso mas eu passei algumas vezes você ia até o shopping dourado e falava assim ah, entrava na loja de esportes provava seu tênis e falava assim putz, ficou pequeno eu quero um número maior olha senhor eu tenho mas eu acho que eu tenho em outra loja um minutinho olha, olha que sorte que o senhor teve eu tenho no outro shopping a Nália Franco está reservado para você posso pedir para reservar? quer dizer, você vai sair do Eudorado vai entrar no seu carro enfrentar o trânsito vai atravessar a cidade para pegar lá novamente era o negócio que mandava na relação hoje o cara vira as costas entra no e-commerce e compra então o futuro ao cliente pertence eu acho que isso aqui é um dos grandes recados que eu tenho para vocês foquem no cliente entendam o cliente façam pelo cliente porque esse cliente já percebeu esse cliente já está atento sejam o primeiro a matar o negócio de vocês sejam o primeiro a tomar o partido do cliente e aí eu posso dar alguns exemplos de Amazon por exemplo se você pediu o livro errado e você fala assim pediu o livro errado já aconteceu o dia fala assim fica um livro estou te mandando um livro novo na Netshoes se você quer trocar você não precisa nem ligar para ninguém nem justificar porque você está trocando você entra na internet e troca o número troca a cor ou troca uma bicicleta e paga um valor diferente ou gera um ticket e guarda esse ticket e gaste quando quiser isso é ser orientado ao consumidor o consumidor manda o que ele quer fazer e aí o que eu vejo e divido com vocês é que empresas que estão orientadas ao consumidor estão ganhando jogo e vendas orientadas ao consumidor estão ganhando jogo de vendas já que estamos aqui falando de vendas e eu vejo que e-commerce eficientes em média estão com 70% das ofertas dos seus canais orientados ao que o consumidor quer e não o que a equipe comercial quer eu acho que isso é um grande recado quer dizer não adianta você querer empurrar o que infelizmente você comprou de errado não adianta criar tendência você tem que entender o que o consumidor quer pegar todos os dados possíveis para entender o que ele quer agora o que ele quis no ano passado que talvez ele queira agora o que ele fez qual foi a última compra dele no mês passado que talvez faça sentido ele comprar alguma coisa agora sejam empresas que vendam olhando para o cliente estudem o comportamento do cliente e não perca o momento não perca o momento em que sentido se ele veio e falou assim putz eu queria esse tênis eu estou falando de tênis porque eu trabalhei muito tempo na net shoes mas eu quero essa bicicleta a bicicleta também é net shoes mas eu quero essa água ele quer essa água agora porque ele está com sede agora talvez daqui a tarde ele tome uma coca cola e não quer mais a água então tem que ser rápido os gatilhos tem que ser rápidos e as ferramentas de marketing digitais cada vez são melhores de e-mail de plataforma de ad server cada vez estão mais rápidas mais assertivas um exemplo ruim vamos lá eu corro com meu iphone no bolso e gero dados tenho todas as minhas corridas registradas para mim e para a Nike só nós dois temos minha frequência quanto que eu corro deixo de correr e eu corri com meu iphone no bolso 464 quilômetros eu que vim no mercado da indústria sei que um tênis de corrida dura 400 não passa de 400 essa informação nem sei se virou informação para alguém em Beaverton lá nos Estados Unidos mas com certeza não virou ação essa informação morreu e eu como eu muitos outros estamos vencendo tênis e trocando tênis eu troquei meu Asics para o outro Asics e dinheiro ficou na mesa muito dinheiro ficou na mesa porque sei lá quantos porrilhões de pessoas correm com esse negócio no bolso então a Nike está sentada em cima num pote de dinheiro falta alguém acordar então quantos postes de dinheiro não tem dentro do negócio de vocês que em uma virada de chave você faz meio milhão faz 100 mil faz 100 mil todo mês porque você conectou a informação e aqui um exemplo de Netshoes aniversário da pessoa a pessoa nesse belo dia entrou no wall para ver como estava o dia aniversário dela e a gente parabéns no seu dia aniversário você tem 10% de desconto na Netshoes se ele entrasse no terra se ele entrasse no wall se ele entrasse aonde fosse nesse dia a gente ia dar parabéns para ele porque é aniversário dele e nesse dia que é aniversário dele possivelmente ele está escolhendo muitos presentes porque tem muita gente que pergunta o que você quer ganhar eu quero ganhar na Netshoes eu tenho um cupom aqui de desconto que eles me ofereceram então é muito importante saber aonde o cliente estiver e muda um pouco do que a gente aprendeu na escola quem fez marketing levanta a mão vamos ver quem fez marketing grande maioria fez marketing e na escola você aprendeu esse formato para fazer marketing assim eu quero chegar no público alvo homens de 15 a 25 anos põe o TDI ou vai nos livros e você identifica que mídias que você vai investir para chegar nos homens de 15 a 25 anos e aí você faz Globo Esporte você faz isso você faz aqui você faz jornal faz revista para tentar chegar no seu público alvo e ter algum resultado isso aqui está caindo completamente por terra no novo mundo digital a relação mudou eu quero falar com esse cliente eu quero esse público para mim não importa que veículo que vai me entregar primeiro eu quero falar com ele e quem me entregar primeiro eu pago por ele mas eu quero ele eu não estou mais comprando places eu estou comprando faces há uma mudança muito grande de paradinho nesse mundo digital e entender o valor do seu cliente nunca foi tão importante quem está familiar quem conhece o assunto real time bidding levanta a mão alguns poucos na sala real time bidding é você poder pagar o valor que você quiser por uma pessoa vamos tentar ser um pouco mais claro a pessoa entrou no terra em tempo real eu pergunto para os anunciantes quanto você paga para mostrar um banner para essa pessoa se você não sabe o valor daquela pessoa você não consegue entrar nesse jogo você não sabe se ele vale um real ou não vale nada então o futuro vai estar muito próximo do real time bidding dessa aposta em tempo real isso já está acontecendo hoje isso já é realidade então se três pessoas passaram no mesmo produto só que você sabe que uma é diamante outra é ouro outra é prata e putz você pode ir para o sistema e falar assim eu quero mostrar me vale pagar para essa pessoa um real para essa pessoa 50 centavos para essa pessoa 30 centavos todas passaram no mesmo tempo no mesmo produto só que você sabe o histórico dela você sabe o valor dessa pessoa você sabe o valor que você pode gastar para vender para essa pessoa e como tornar tudo isso realidade há uma grande diferença no mercado de varejo e aí eu acho que está a grande chave os varejistas tradicionais quem vem de mercado de varejo tradicional varejo tradicional quem é puriplay está faltando gente ninguém quer participar tudo bem vamos lá os madmans que eu chamo de madman que é analogia àquela série de tv dos marqueteiros publicitários da antiga que matavam no peito e faziam valer as campanhas tanto no marketing quanto nas vendas os madmans de certa forma ou estão sendo substituídos ou estão começando a trabalhar mais com os madmans os caras que fazem conta os caras que sabem o valor de cada cliente o que ofertar para cada cliente e o grande segredo a grande chave é você ter pessoas madmans com mathmans pessoas pessoas que sabem não percam o sangue nos olhos faca nos dentes para vender mas saibam onde colocar energia saibam onde investir saibam aonde colocar onde vai sair mais venda e do outro lado vai estar surgindo um grande parceiro ou não ou um grande buraco na vida de vocês TI até surgirem soluções 360 perfeita que não dependa de TI que simplesmente vem e coloca que não existe no mercado que Google Facebook todo mundo está correndo para ter uma solução 360 para vocês que vocês coloquem a loja de vocês fique personalizada que vocês consigam anunciar personalizado que vocês consigam mandar e-mail marketing personalizado ninguém tem uma solução 360 e até essa solução não vir vocês dependem de TI para integrar vocês dependem de TI como seus principais parceiros na Netshoes o diretor de TI era o meu principal parceiro e junto a gente entendia aonde que TI conseguia tirar mais resultado para nós onde que a gente integrava uma ferramenta com outra e tinha uma solução mais poderosa de vendas então se TI na empresa de vocês é tempo indeterminado vocês estão na roça ou se TI é um diferencial competitivo putz parabéns vocês estão no caminho certo e viver essa revolução é muito angustiante como falei tem muitas empresas com muitos engenheiros desenvolvendo soluções com a Netshoes a gente foi os primeiros a fazer retargeting em mobile acho que todo mundo aqui é familiarizado com remarketing retargeting e a gente foi o primeiro a fazer a solução através de mobile do mundo demorou um mês um mísero mês para um filho da puta bater na minha porta e ter uma solução melhor isso gera uma angústia ou quase uma depressão porque você não sabe se o seu projeto está certo ou não está certo você tem que acreditar no seu feeling você tem que acreditar que você está indo no caminho certo mas tudo pode mudar a qualquer segundo há um ano atrás não tinha retargetings no mercado há um ano e pouco atrás entrou a Criter a primeira vez no Brasil e hoje tem sei lá quantas empresas eu acho que quase todo mundo aqui faz retargeting é estar muito rápido e essa velocidade é angustiante então se vocês tem projetos de seis meses esqueçam façam projetos de meses implementem rápido sejam rápidos porque se vocês demorarem muito e colocar soluções pesadas tem chance de já nascer velho antiquado e caro sejam leves e viver digital também é muito difícil e eu não sei como isso é uma coisa que eu divido com vocês se vocês estão aqui no e-commerce vivendo e-commerce o negócio de vocês não fecha o negócio de vocês está no tablet está no mobile mas o desktop de trabalho de vocês também está no tablet está no mobile e não foi uma vez que às 11 horas da noite a gente estava diretores discutindo o que a gente ia fazer para o dia seguinte não foi uma vez que às 11 horas da manhã a gente parou todo mundo e discutiu o que a gente ia fazer não foi uma vez que no sábado a gente estava trocando e-mails sobre relatórios que todo mundo tinha acesso aonde estivesse vocês vocês não vão ser mais cobrados por horas sentados na frente do desktop o trabalho de vocês vão ser 24 por 7 sempre no bolso de vocês eu não sei como vai ser mas é a realidade atual do momento e isso vai começar com vocês e muita gente como disse vocês estão puxando o mercado de marketing e todo marketing vai atrás mas isso já é realidade para muitas empresas que estão aqui presentes e quem não souber entender essa lógica vai perder os próximos 10 anos eu vejo assim uma grande oportunidade de negócio para todo mundo que está aqui nessa sala não só como negócio de e-commerce mas como o know-how que vocês estão aprendendo com e-commerce que o marketing de marca vai utilizar que muitas outras empresas para outras lógicas vão usar o e-commerce é pioneiro nesse sentido o e-commerce está puxando o carro mas se você é dono de empresa se você é um executivo de empresa de e-commerce presta atenção porque os próximos 10 anos vão mudar vão mudar rápido orientado ao consumidor com muito TI e é isso eu vim muito mais dividir com vocês esse meu sentimento de tudo que nós estamos vivendo eu acho que é uma revolução deliciosa todo dia eu descubro um aplicativo novo quem conhece o ScanCard levanta a mão vai levanta a mão quem conhece o ScanCard um, dois legal o ScanCard é um scan de cartão de visita eu falei puta que tesão alguém inventou isso aqui porque é uma pilha de cartão que você recebe sempre e você não sabe fazer com aquela pilha de cartão que um vira dado é uma pilha de cartão você pode brincar de castelo eu falei puta inventaram um scanner de cartão vou chegar na reunião vou botar lá e vou começar a digitalizar todos os meus contatos o próprio ScanCard matou o scan dele e criou um aplicativo para o iPhone onde você pega o cartão tira a foto ele já coloca em todos os seus contatos com todas as informações certinhas job title telefone e-mail tal, tal já coloca em todas as suas agendas e resolveu acabou então assim é um aplicativozinho resolve o problema de muitos anos de cartões e isso a gente está vivendo e vivendo com muita intensidade então vivam com intensidade esse momento e vocês estão na crista nesse momento vocês estão nas empresas que estão investindo nesse momento então realmente se inspirem todo dia no dia de trabalhar em buscar algo novo de fazerem parte dessa revolução tá ok obrigado pessoal obrigado pessoal